A primeira, e assiste o corticínio. 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 A segunda, e assiste o corticínio. A segunda, e assiste o corticínio. A segunda, e assiste o corticínio. Pude assistir o... Aí, John! Aí, John! Aí, John! Aí, John! Aí, John! É porque tá combinado, cara! Aí, ó! Ó, ó! Combinado! Viu? Então, mano! Peraí que ele fugiu de mim! Ixi! Peraí que ele fugiu! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mata. 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 Olha o pochão, olha o pochão. Tá um debochado esse idião. Ae, é a primeira forma, tá? Primeira forma, tá? Aí, fiote. Olha, seis caras combinado. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, cura não, velho. Nossa, mano, ia ser seis caras de novo. Vamos lá. Vamos lá. Melhor que você vir três. De novo, hein? Só espera ele pular que você já separa pra começar a batalha agora. Começa, começa. Aí, boa. Olha lá, viu? Olha aí. Certo cá agora. Aí, John. 13K, 14K. Bora, bora, bora. Vou morrer. Ah, que droga. É. Aham. Mas você já viu qual que é o esquema, né? Olha lá, viu? Você viu como que é fácil a parada? É só trabalhar na estratégia, mano. É só as magi... Então, mano. Chegou lá... Assim, no agregado chegou 13K, velho. Não sei se ficou a ver. Mas foi, acho que, o nosso maior dono em conjunto, velho. Desde, sei lá, de mago, quando a gente tava em mago. E contra ele, é assim a parada, velho. Vai ter que ser assim. Mas eu exagerei, cara. Era pra eu ter saído já... De perto, não. Exagerei em combar, em combar, em combar. Só isso. Arrogante é desmerecer... O cabinha. Falar que tá fácil. Só queria saber de bater. Bater, 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 bater. Ele tá assustando o povo, cara. Não faz essas coisas, não. Não faz isso aí, não, rapaz. Olha, quando você reparar que viu as costas dele, você já anda. As três. Aí, ó. E aí, ó. Eu vou matar você? Valeu, 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 John. Ué, matamos, cara. Demorou quanto tempo? Então. Fala isso de novo. Eu acho que... Nossa, velho. Teria útil, né, mano? Nossa. Esses tem foi... Todos? Ah, não tava chegando, cara. Você quer, então, tipo assim, ó. Contra Radagon, você usa... Essa de quatro aí. Contra ela, você usa Loretta. Nossa, é assim, então. Tchau, tchau, tchau. O que foi, pô? É meme! Ajuda! Nove caras, você viu? Ah, é quatro? Ah não! É quatro! É quatro! Cadê ele? Agora a parte do... Olhar pro chão! O círculo aí! É, olhar pro chão! Ô droga! Passei um! Passei dois! Um, dois, três, quatro! Gelb! Segura, pô! Nossa, que bagunça virtual, cara! Que bagunça virtual foi ótimo! Visual foi ótimo! Mas curou ainda? Já me curei, filho! Ajuda no... Agregado! Tô em, tô em, tô em, tô em! Olha o chão, olha o chão! Vou morrer! Pensamento positivo! Pensamento positivo! Pensamento positivo! Ô mano, ó! Vamos... Vamos jogar... Maneirado agora! Tá, tá! Com calma, porque já tá chegando no fim já! Que isso? Nunca tinha visto esse! Bora, bora! Bora combar! Bora combar! Bora, 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 bora! Tá combando, tá combando, tá combando! Aí, John! Boa! O bagulho é no combo, cara! O que tá escrito aí? Deus morto, lembrança do Pristino! Que isso, hein! Pra comemorar, né, velho! Pra comemorar! Tem que fazer a dancinha, pô! Dancer do chão! Eu fiz, hein! Então, aí que é o final, velho! Essa invocação... É invocação com a Honey ou você solo! Invocar a Honey? Invocar a Honey ou eu vou ali solo? É! Não, vou invocar a Honey! Não, pô! Você já é solo! Não, pô! Eu fiz aquela missão toda lá! Quest da Honey pra nada! Oxi! Minha esposa! Foi prometido a ela e ela a mim! E eu tô até com o chapéu dela, tá vendo? Mesma roupa dela, tudo igual dela! Vamos casar combinando. A batalha está terminada, eu vejo. Eu tinha esquecido que ela tinha quatro braços e eu não tinha reparado nesse detalhe das mãos delas estarem amarradas com um monte de fio nojento. Já estou arrependido de ter invocado essa Honey. Não, não tem nada... Eu sou de fato! Eu sou de fato! Eu sou de fato! Eu sou de fato! Amém. Cuidado com o spoiler aqui. Meu consórcio eterno. Quem? George. George é onde? Apareceu o George R.R. Martin ali? Nem reparei. Primeiro que apareceu. Estava olhando para onde? Estava olhando para o canto superior esquerdo da minha tela. Você falou, olha o cara aí, eu fui direto olhar quem tinha entrado. Aí perdi o nome dele. Mas eu ainda vou te confessar, estou confuso. Não entendi qual é dessa história até agora. O que são esses seres? O que são? Não tem mais seres nenhum. Os seres das terras intermédia. O que é a terra intermédia? Como é que eu fui parar lá? O que significa ser o Lord Pristino? Estou completamente confuso. Quem você matou por último? Eu matei por último o Lord Pristino. Então? Sim, mas qual é a função dele? Você é o dono de tudo, né cara? Simples. Você simplesmente matou o Deus morto, né? Não, o Deus estava vivo, né? Daí você matou e ficou morto. Agora você tomou o lugar, né? E eu e a rainha. É, então. Você dividiu o trono aí, ó. E ela, né? E ela, né? Parece que ela tem mais poder do que você na... Né? Na parada. Mas eu continuo sem entender a história desse jogo. Então. É o George, né mano? Ser George. O que são esses seres? O que eles estão fazendo aí? O que são as terras intermédia? Porque no Senhor dos Anéis fica bem claro tudo. Mas nesse aí eu estou confuso. Olha ele, ó. Escritor, produtor. O George é aí, mate. Não tem nenhum seres mais agora. Você já matou tudo. Não, matei tudo não. Tem um monte ainda. Você só não matou um. Foi a Honey. A Honey, né? Porque assim... Quando... Acho que é na luta contra o Morgoth. Ele... Ele fala, né? Tipo assim... Ele... Assim... Ele mostra as cadeiras e vai falando o nome de um por um. Você lembra dessa cutscene? Sim. Ah, então. Ele fala o nome da Honey também. Ou seja, ela também é. Uma que dividia, né? E tal. Contra os outros aí. Mas como você passou o rodo em geral, então não existe mais. Só existe você e ela. Você viu que teve uma menina que zerou em 9 minutos esse jogo? Ah... Não. Tem um cara lá que... Do Speedrun, ele zerou em 8. Uai, já bateram o recorde de 9? Já tá em 8? Ele mesmo. É o mesmo cara que tá fazendo esse jogo. Porque eu me lembro que era... Me lembro que... O camarada mais famoso falou, mano... Meu objetivo é chegar em 30. Ah, ele conseguiu 29. Não. Bateu 27. Aí depois 18. Aí depois 12. Aí passou um tempo. Veio esse de 18. Aí veio 13. Que é o mesmo. Aí não sei o que. Agora o 9. Aí você falou que já tem 8. Daqui a pouco vai ter alguém ligando o jogo. Fechei. É porque eles devem estar com o jogo pirata, né mano? Não. Parece que tem um negócio de teleporte. Eles estão usando o teleporte. Então... Então... Mas esses glitch aí... É da versão 1.0 do jogo, cara. Porque... Assim... Também ele usa uma paradinha do... Do gelo. Do pisão de gelo. Que era muito OP no começo do jogo. Só que aí depois da atualização 1.2... A... A Fron tirou, né? Tirou esse pisão... Overpower. Eu lembro que a Microsoft... Disculpa, Microsoft não. A Blizzard tirou o rastro de fogo da caçadora de demônios do Diablo 3. Porque era absurdamente OP. E eu joguei com todas as classes. O Diablo 3 eu fechei com todas as classes. Mas esse poder dela eu usava pouco. Eu nunca nem tinha reparado que era OP. Eu também não achava divertido ficar dando aqueles rolamentos. Deixando o rastro de fogo. Mas... Aí eles descobriram. Então... E o pisão... E o pisão de gelo é aquilo. Quando você pisa no chão... É... Daí fica um monte de... De cristal no chão. Aí... É... E... Remobiliza o inimigo e... E sofre... E sofre dano. Entendi. É, mano. As lutas... As lutas contra o... O Malekif, né? Que é... Assim... Que é o único boss que precisa... Matar assim mesmo. Pra poder... Né? Assim... Botar fogo na cidade. Daí ele mata em... Em dois minutos. Fazendo esse glitch aí do... Glitch não, né? É o... É o... É o poder mesmo, né? Do pisão de gelo. Ele faz isso. Agora é começar a escrever a análise do jogo e depois gravar a análise pro YouTube. Tem que fazer a do Steam e tem que fazer a do YouTube. É... É... Então tem... Tem projeto pra fazer aí, né? Se acordar cedo, não dá tempo. É... É... Dá tempo pra eu dar um vídeo por dia, né? Vê... Isso daí eu vou ter que fazer a análise do Steam eu faço amanhã. Mas o vídeo da análise no YouTube eu acho que só vou poder fazer no final de semana. Por exemplo, J- eu não tenho três vídeos pra amanhã. Já queia é mundo ainda? Sim, eu não tenho três vídeos pra amanhã. É porque aí cê trolou, né? Cê matou Maline, matou... O dragãozão sinistro lá. O que você acha o mais bonito de todos, pp. Pra ele ali eu tive ajuda. Com o quê? Tive ajuda. Não pode, pô, lá é X1. Sim mas... Só se for com o Summon, né? Aqui, apareceu uma mensagem pra mim Iniciar jornada 2 Então, daí você vai começar do zero Ah tá, se não recomeçar agora Você pode escolher iniciar A jornada 2 mais tarde na mesa Da graça perdida, mas é redonda Eu coloquei pra reiniciar Depois, porque daí Talvez tenha uma Uma expansão, alguma coisinha Daí eu já começo Da onde que eu tô E não dá pra ter Tipo, dois saves, né É, só se tivesse feito antes Como assim? E do lá na pata Ah, é verdade Eu teria que ter feito, antes de fechar Eu teria que ter Eu teria que ter coisado, né Mas pra que você quer? Não Porque daí eu começava um save Deixava esse gravado E se não, se eu for começar Jornada 2 Eu vou ter que começar do zero com o outro E aí eu não vou ter mais Se vier uma DLC ou expansão Jornada 2 Você vai começar com esse Porém Largely engravedo lá, né Porque assim, ó Esse new game Ah, é como se fosse um new game plus É isso? É, mas aí tu vai Tornada 2 É isso É, mas aí eu vou ter que ir E aí eu vou ter que ir